Bom, então agora a gente vai fazer o nosso sistema de validação de formulário, tá? É bem simples para fazer. Então, primeiramente, eu vou entrar lá no nosso arquivo admin.js, tá? Bem aqui, onde a gente está adicionando uma nova rota, aqui ó, nessa rota post, onde a gente está criando uma nova rota, a gente vai fazer o nosso sistema de validação. Então, existem diversas bibliotecas aí para validação de formulários, tá? Mas eu prefiro fazer manualmente porque eu acho mais simples, né? Você não precisa aprender uma nova biblioteca, você simplesmente vai fazer manualmente. Não dá trabalho, certo? É bem simples. Então, a melhor forma de você fazer uma validação manual é a seguinte. Você declara um array, tá? Aqui, que eu vou chamar de erros, tá? Esse array vai ser vazio, né? Óbvio. E, simplesmente, o que é que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode montar a sua validação dentro de ifs. Então, vamos lá. Eu não quero que o usuário me envie formulários vazios. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso pegar os dados que vêm lá do formulário, ou seja, o nome da categoria, tá? Isso aqui vem lá do formulário. E fazer uma verificação. Por exemplo, se o nome... Eu posso colocar assim, ó. Posso colocar uma exclamação no início, né? Isso aqui significa o quê? Significa se não for enviado o nome, tá? Daí, aqui eu vou colocar um e. Tá? E aqui eu vou colocar um rec.body.nome. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó. Type of. E aqui eu vou colocar igual a igual um define. E, no caso aqui é um o, tá? É um o. Aqui no caso. Não é, não. Então, ou uma coisa, ou outra coisa, ou outra coisa. Rec.body.nome for igual a igual a nulo, tá? Então, basicamente, o que é que a gente tá fazendo aqui? A gente tá fazendo a verificação. Se o campo nome for vazio, ou se o tipo do campo nome for igual a um defined, ou se o nome for nulo, ele vai registrar uma mensagem de erro pra gente. Pra fazer isso é muito simples. A gente vai chamar o array de erros.push. O que é essa função.push? Todo array tem essa função.push. Ela serve pra você colocar um novo dado dentro do array. Simplesmente isso, tá? E, basicamente, eu vou passar um objeto, tá? Um objeto. Por isso que eu abri chaves. E dentro desse objeto eu vou colocar um texto. Que vai ser o texto de erro. Que vai ser exatamente o seguinte. Nome inválido. Olha que legal. Só isso, tá? Agora, a gente pode colocar outro if aqui pra validar o slug, né? Ou seja, rec.body.slug. Ou seja, eu coloquei aqui o ponto de exclamação, tá? Não sei se tá dando pra ver. Mas eu coloquei. Eu vou até dar um zoom pra ficar mais claro, tá? Tá aqui, ó. Ponto de exclamação. Rec.body.slug. Tá? Aqui, ou type.off. Opa, é type off junto. Rec.body.slug for igual ou igual a undefined. Ou rec.body.slug for igual ou igual a nulo. Ele vai puxar um erro pra gente, então. Erros.push. Tá? Vai adicionar um novo elemento na nossa rede erros. Texto. Slug. Inválido. Você consegue colocar também outros tipos de validação. Por exemplo, se o nome da categoria for muito pequeno, você consegue. Tipo assim. If rec.body.slug. Tá? Nome, quer dizer, né? Nome.length. Tá? O eth é len.gth for menor do que 2, erros.push. Texto. Texto. Nome da categoria muito pequeno. Enfim, você consegue colocar vários tipos de validações aqui. No caso, eu tô validando, tá? Se o tamanho da categoria é menor do que 2. Se for, ele fala que o nome da categoria é muito pequeno. Ok. Então, basicamente, agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai verificar aqui o seguinte, ó. If erros.length for maior do que 0. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que se existirem mais de um erro, tá? Porque, olha só, o nosso array erros, ele é vazio, tá? Ele é vazio. Se ele entrar em um desses ifs aqui, ó, vai ser adicionado um item em um array, tá? Então, basicamente, a gente tá vendo o seguinte, ó. Se o tamanho do array for maior do que 0, opa, é porque teve algum erro, tá? E, basicamente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente dar um res.render, tá? E a gente vai renderizar a... Ou melhor, é melhor dar um res.rendirect, eu acho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Vou dar um res.render mesmo, tá? Na nossa view addcategorias. Então, addcategorias.rendlebars. Ou melhor, não preciso do rendlebars, né? E aqui, a gente consegue passar dados para essa view, tá? Eu não sei, não tô lembrado se eu já falei sobre isso, mas a gente consegue passar dados para essa view através do render, né? Então, por exemplo, eu quero passar aqui para essa view o nosso array de erros. Então, eu posso passar aqui, ó. Erros igual a erros, tá? Basicamente isso. E aqui dentro da nossa view categorias.rendlebars, tá? O que a gente vai fazer é o seguinte. Addcategorias.rendlebars, né? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai simplesmente fazer o seguinte. Aqui em cima, tá? A gente vai chamar a estrutura each do rendlebars. Então, each, tá? Vamos fechar aqui essa estrutura each. Dentro da estrutura each, você tem, ó, um else, tá? E aqui dentro, você pode colocar qualquer coisa. No caso, eu vou colocar um addiv, tá? Com a classe alert, alert denger, tá? E aqui eu vou colocar aquele objeto, né? Texto, que tá lá. Texto. Tá? No caso aqui é each erros. Ou seja, para cada erro, ele vai printar pra gente o valor de texto do erro, né? Que é o que a gente tá salvando aqui, ó. Texto. Né? Simplesmente isso. Agora, vamos ver se funciona, né? Isso aí. Eu espero que funcione. Vamos clicar em nova categoria e vamos tentar registrar uma categoria vazia. Opa! Ele tá me dando um erro que é... Ah, tá. Ele não achou a view add categorias, tá? Então, vamos ver. Ele não achou a view add categorias. Por quê? Porque a view add categorias está dentro da pasta admin. Então, admin barra. Legal. Então, agora vai funcionar, tá? Eu vou mandar o formulário vazio e vou clicar em criar categoria. Ele mostra pra gente. Nome inválido. Slug inválido. Nome da categoria é muito pequeno. Olha que legal. Tá? Ele tá mostrando os erros pra gente e não tá deixando a gente registrar. Bacana. Agora, pra deixar mais seguro ainda, o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, ó. Colocar um else aqui, ó. Nesse último if, a gente pode colocar um else. E aí sim, dentro desse else, a gente coloca a linha de código que cria a categoria no nosso banco de dados. E aí é o seguinte, ó. Eu quero que quando a gente crie a categoria, eu quero ser redirecionado para a página de listagem de categorias. Então, simplesmente, aqui dentro, em vez de eu dar um console.log, eu vou dar um redirect. Um res.redirect. Eu vou mandar ele redirecionar, tá? Para a nossa rota barra admin, tá? Barra categorias. Ou seja, se o cadastro ocorrer com sucesso, ele vai nos redirecionar para a rota barra admin, barra categorias. Tá? Então, vamos testar agora. Vamos recarregar isso aqui, tá? Deixa só eu recarregar a página. Tá? Opa! Deixa eu voltar aqui. E olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou cadastrar uma nova categoria, tá? E agora, nessa nova categoria, eu vou dar um nome bem pequeno, tá? E um slug qualquer. Ele já fala, ó. O nome da categoria é muito pequeno. No caso, deixa eu colocar aqui o nome, sei lá, JavaScript. Eu acho que eu já cadastrei. Ah, tá. Eu não cadastrei a categoria dessa. E aqui, JavaScript. Legal. Vou clicar em criar categoria. Legal. Ele nos trouxe para a página de listagem de categorias. Agora, eu quero exibir uma mensagem que fala, olha, a categoria foi registrada com sucesso. Como é que eu posso fazer isso? Muito simples. Aqui eu posso chamar o seguinte, ó. Antes de eu redirecionar, eu posso chamar o rec.flash, tá? E aqui dentro eu posso registrar uma mensagem. Por exemplo, a error, ou melhor, a success message, tá? Que é uma mensagem de sucesso, que foi o que a gente configurou na aula passada. E aqui eu falo, categoria criada com sucesso. Sucesso. Legal? E caso aconteça o erro, aqui, ó. Bem onde a gente trata o nosso erro, eu posso colocar um rec.flash, erro, msg. E aqui eu posso passar o seguinte, olha. Houve um erro ao salvar a categoria. Tente novamente, tá? E é isso. Agora, a gente precisa exibir essa mensagem, tá? A melhor forma da gente exibir essa mensagem, a mensagem de sucesso ou a mensagem de erro, é criando uma partial. Então, aqui dentro das nossas views, dentro da pasta Pairchels, a gente vai criar um novo arquivo. Que vai se chamar underline, tá? Vou chamar de msg.handlebars. Simplesmente isso. E aqui dentro desse arquivo, a gente vai usar um if, tá? Ou seja, if sucesso.msg. Ou seja, você consegue usar um if também dentro do handlebars. Basicamente, isso aqui tá falando o seguinte, ó. Se existir uma mensagem de sucesso, faça alguma coisa. Simplesmente isso, tá? Vou até colocar aqui um barra if. Ou seja, se existir alguma mensagem de sucesso, faça alguma coisa, tá? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para a mensagem de erro. Ou seja, se existir uma error message, tá? Eu quero que você faça uma coisa. Essa coisa, no caso, vai ser exibir a mensagem, tá? A mensagem vai ser exibida dentro de uma div, que vai ter a classe alert, alert, success, tá? E aqui dentro, a gente vai passar o nosso success.msg. E essa outra aqui vai ser a seguinte, ó. Div, tá? Class, alert, alert, dengar. E aqui dentro, a gente passa a nossa error em message. Aí você fala, mas de onde é que estão vindo essas duas variáveis? Elas estão vindo do nosso registro de variáveis globais aqui, tá bom? Simplesmente isso. Como as variáveis são globais, a gente consegue acessá-las de qualquer parte. E basicamente aqui, antes da gente redirecionar o usuário, a gente está passando uns valores. Ou seja, caso aconteça sucesso, a gente está passando o valor categoria criada com sucesso para a variável global success message. E caso aconteça o erro, a gente está passando uma mensagem de erro, tá? Para a nossa variável global error message. É basicamente isso, bem simples, né? Bom, eu vou só tirar esse console logo aqui de baixo, né? E caso aconteça o erro, eu vou fazer o seguinte, ó. Has redirect, tá? Barra admin. Perfeito. Bom, agora o que é que eu vou fazer? Muito simples, tá? É o seguinte. A gente acabou de criar uma patch, ó. Que vai exibir os erros, né? Então, é interessante que a gente coloque essa patch no nosso layout main. Então, eu vou abrir aqui o nosso layout main. Então, dentro do nosso layout main, eu vou chamar essa patch logo abaixo da nossa navbar. Eu vou chamar aqui, ó. Sinal de maior, underline, MSG. Ok, tá? Agora, olha que legal. Vou recarregar. Vou clicar em nova categoria. Vou cadastrar uma nova categoria que eu vou chamar de marketing. Tá? Então, marketing. E vou clicar em criar categoria. Ele fala, categoria criada com sucesso. Bacana, né? Veja que a mensagem saiu verdinha. Legal. Uma coisa que a gente pode fazer para melhorar o visual é colocar essa mensagem aqui, ó. Dentro do container. Vai ficar mais bonito, tá? Acima do body. Ok. Olha que interessante, tá? A gente está usando esse módulo flash exatamente porque essas mensagens aqui, elas só duram por tempo curto. Ou seja, se eu recarrego a página, elas somem, tá? É por isso que a gente está usando esse flash. O flash é um tipo de sessão, ok? Que só aparece uma vez. Simplesmente isso. Quando o usuário recarrega a página, ela não já está mais lá, tá? Eu vou até recriar uma categoria para você ver, ó. Vou chamar isso aqui agora de PHP. E vou clicar em criar categoria. Categoria criada com sucesso. Quando eu recarrego, o nosso flash sai. Legal. Eu sei que essa aula foi bem complicadinha, eu sei, tá? Mas é isso, tá? A gente está começando a avançar bastante no Node. E na próxima aula, a gente vai ver um pouco sobre a listagem de categorias. Tá bom? Então, te vejo na próxima.